Fala aí rapaziada, beleza? Mas eu espero que sim, vamos aqui para o segundo jogo entre Dream Max e Team Solid BRL, beleza? Sem mais enrolação, é o seguinte cara, segue o Chris no Instagram e segue ele na NimoTV E me segue na Nimo também, só digitar Búfalo, beleza? Vocês podem ver aqui ó, só digitar Búfalo com essa cara linda e maravilhosa, vocês me encontram lá, beleza? O link na descrição. Essa daqui é a segunda partida, caso você não assistiu, lhe convido demais a assistir a primeira partida ali pra você ver como os clãs jogaram, se movimentaram e tal E segunda partidinha, bora lá É fundamental você assistir o primeiro jogo também pra você entender como funciona o campeonato da BRL, pra não ter que ficar aqui repetindo e tal, firmeza? Dream Max baniu logo Ildon, Selena, Brod, Alucard e Rogerinha A Team Solid baniu o Showzinho, o Valir, Benedetta, nossos três heróis que mandaram muito bem na partida passada, Lunox e Helcurt Então esses bans meio que deram uma forçada aí pra Team Solid mudar os picks E a Team Solid não perderam, forçaram a Dream Max mudar os picks, né? E a Dream Max veio com Esmeralda, Brabíssima, Alice, então são dois sides poderosíssimos Também tem o Ling do Stark que joga muito bem O Mike de Cufrinha, que pode fazer as plays meio que parecidas com o Show E tem o Nyx usando a Kadita A Kadita que, nesse meta, ela veio sendo bastante utilizada lá fora pra alguns clãs importantes, né? Ela é muito bacana a gente ver a Kadita aqui no Brasil Porque a Kadita é um personagem com trabalho de equipe sensacional Dá stun, tem um dano cabuloso E a galera nunca caiu muito no gosto da galera, né? Sei lá Aí do lado da Team Solid temos a faixa, poderosíssima, Brabíssima O Bax é do Teus, que é muito bom, eu acho que ele é top 1 Assim como ele é top 1 Cufra, ele jogou muito bem de Cufra Apesar de eu achar que o Mago deu uma vacilada no primeiro jogo O Bax é Brabíssimo dele O Black Dragon, Ruby E o Jungle ficou por parte do Hayabusa Bora lá, eu não curti tanto, velho Eu não curti tanto o pick de Ruby e o pick de Hayabusa Eu acho que o time da Dream Max tá mais bonitinho, sabe? Comba muito bem Cufra com Esmeralda e a própria Alice O Ling é um personagem muito líbero, muito de boa, né? Ele tem muita liberdade pra fazer as plays E a Kadita também tem muita liberdade Porque ela acaba tendo escape, ela é embaçadinha, né? Uma desimunidade e tal Ela é uma regeneração, na verdade E aqui, eu acho que ficou meio late game demais o time É, ficou meio complicado Meio late game ou meio mid game Ai, Jesus Bora lá Começou o jogo Porque assim, o Hayabusa, cara Ele tem até um dano bacana O Bax é... Não, eu acho que o mid lane tá bom Mid lane da Team Solid tá bom, sim O Bax é que você tem um dano bom, tanca bem e tal O Hayabusa não precisa tanto de defesa, sim Só que o Hayabusa pode passar mal pro Cufra, né? O Cufra dá uma conteradinha boa nele Se conseguir jogar bem A faixa é muito poderosa Só que o Sides, tipo o Black Dragon Demora um pouquinho entrar no jogo E a Ruby também demora um pouco entrar no jogo Entendeu? Tipo assim, nesse início de game, na minha opinião O início da Alice é melhor que o início do Black Dragon E da própria Ruby Porque a Alice countera bem soldados Como eu falei no jogo anterior A Alice, ela é boa pra heróis de contato E a Ruby e o Black Dragon são heróis de contato Então, a Alice, ela countera muito bem Parece que eles tão trocando lane ali Rapaz, já tá rolando a luta no mid lane Caramba, velho Como que a faixa morreu, mano? A faixa lutou ali Ih, galera, vou ter que voltar Perdão Porque eu parecia que ia dar bom pra gente em solid Tá ligado? Ai, caramba, eu voltei muito Ah, foi agora O cara tá botando base, velho Olha lá, ó, se liga A faixa Ah, o Ling Olha Ah, rapaz Ai, caramba O que aconteceu com a faixa? Não entendi direito Parece que a faixa, ela flechou Mas a flecha, a faixa, ela tem o modo pombo e o flash E ela ainda foi pega Não entendi muito bem Mas, nossa, o Rebosa quase foi de base O Baxi mandou bem Já utilizou revitalizar Ali eu ainda Não, não vou ficar voltando muito Porque eu sei que é meio chato Mas eu ainda não entendi muito direito aquela luta ali Eu vi que o Ling acabou pulando na faixa Isso daí obrigou ela, aparentemente, a flechar Mas, enfim, a DreamX começou melhor O nick do cara é back mesmo O cara tá calor, bicho O Kadido tentou fazer a play Mas, nossa, foi pego Acabou vacilando Acabou ficando debaixo da torre Mas, mano Olha quem entrou dentro da torre A Alice brotou ali muito bem Brotou de novo O Ling também foi muito rápido E parecia que ia dar bom pra Team Solid Mas a DreamX devolveu muito rápido, mano A Kadido acabou o Tango Tirando o Dando Bom ali Obrigando a faixa de recuar Depois ela acabou não conseguindo sair da torre Acabou sendo finalizada Mas, do nada, vá, por fim Entrou a Alice Entrou o Ling Regaçando É o que eu falei, cara Tipo, a Alice Ela tem a Clean Wave muito boa Olha como ela limpa a lane rápido Nossa, e ela ainda tá solando a Ruby, cara Hum Enquanto a Rubyzinha demora a limpar a lane Então, tipo, a Alice Ela pode rotacionar muito mais Ela tem muito mais liberdade E a vida não vai ser fácil, não, velho Nossa, olha lá O Kufra pegou o Haya Obrigou ele o TAR Não, o Nix acabou voltando Porque eu pensei também Que o Hayabusa ia ficar dentro da 2 do Kufra Mas acabou que não Ele conseguiu voltar Mas ele já tá sem ultimate Isso é um pouco ruim Porque o Ling tem a dele Isso talvez, né Dá um passo à frente Pra Team Solid Ou a Dream Max Começar a Tartaruga Lá, tá vendo? Porque eles tem ult Mais esmeralda que uma ult dela Mas, cara O Black Draco tá passando muito mal Mas não foi o que eles escolheram O Bax acabou descendo E isso daí Eu acho que não vai ter contestação aí Por parte da Team Solid Não, a Dream Max Vai levando a Tartar aí de boa A Locu foi fazendo a contenção A Faixa mandou bem Quase rouba ainda Mas é o que o Chris acabou de falar Smite contra a ult O Lingueta foi lá E pegou a coisa Eu não entendi muito bem O Bax acabou indo pro bot Eu entendi que ele até tentou finalizar a Alice Nossa, deu muito dano ali O Black Draco tá passando mal demais Vai ser obrigado E base O Bax também vai no base Perigoso O Raibus vai sendo cercado Não, o Bax desistiu de base Acho que ele vai ficar ali Pra dar um sustain Pra limpar aquela wave ali Deu pra ver que a Team Solid Tá atrás na rotação Referente Acabou que o Bax não votou base Acabou não fazendo nada Ficou ali Mas vai perdendo a torre do mesmo jeito Mais a ultimate Agora ele tá curt E ele voltou, né? Voltou Será que vou matar ele? É, ele voltou Ele vai conseguir salvar a torre ainda Vai salvando Vai salvando Deu pra salvar Mas a diferença de farm Tá considerável, hein? Por esse início de jogo A Dream Max tá bem melhor Tá jogando melhor Raibuza também Acho que não foi um pick tão bom assim O Raibuza A galera Pelo que eu assisto, né? A galera não veio utilizando O Raibuza já faz um bom tempo Na Jungle Porque A galera não tá usando muito ele Pela questão de que a galera Meio que já sabe É porque eu não posso dizer Porque no trabalho Em equipe Dele Às vezes a ultimate dele É meio 880 Às vezes dá muito dano Mata Às vezes nem dano tira Sabe? Então quando era o meta passado Que era o meta mais preso Na temporada passada O meta era mais preso O jogo tava mais preso no mid O Raibuza tinha uns gank melhores, né? Poderia farmar mais Procurar jogadas individuais Porque o jogo tava muito preso Debaixo da torre Agora nesse meta Né? Com mais Com a Jungle, né? Voltando Esse meta de 1-3-1 De uma maneira mais forte Esse meta de 1-3-1 O Raibuza dá uma decaída, né? Mas também não tinha muito pick Quem que eles poderiam pegar? O Alucard? Eu não lembro O Alucard foi banido Tinha também o que? Tinha Lancelot Que seria um pick bacana Acho que o Helcurt Foi banido também, né? Ah, mas não sei Mas o Lancelot também não faria muita coisa ali Não faria? Faria nada É, realmente Só com muitos heróis não É, não Acabou não sobrando muitos heróis Quem que pegou? Eu nem vi quem pegou a Turtle, mano O Raibuza pegou? Ah, o Raibuza pegou Ih, rapaz Conseguiram matar alguém ali no top O Raibuza vai tentando matar o Esmeralda O Esmeralda conseguiu fugir O Baxia tá bem miado A Rubizinha fez uma boa jogada ali Conseguiu finalizar o Linga A Team Solid ainda tá na play Conseguiu pegar bons quilos ali Matou principalmente o Django O que é muito bom E o Raibuza tá full light, hein, véi? Não é verdade Os comentários dos caras falando aí Que o Baxia Tancou muito ali Ah, a Rubi depois deu um sustento pra ele Deu uma defesinha E tá no jogo, né? Utou ali Abusutou Foi-se embora Bora lá Putz, o Cufra se isolou Tá sozinho no mapa Não entendi muito bem essa jogada Tá apoiando muito a Kadita Tá lá no mid O Esmeralda não devolveu o dano E o Mike acabou morrendo De novo Do nada Mas play É, acabou morrendo Enfim A Kadita tá ali Ela não vai conseguir devolver dano Não vai É, o Baxia Olha, deu o bom agora Pra Team Solid, hein Deu uma retornada pro game, mano Ai, tô doendo as costas aqui Ai Uma estraladinha aqui Rapaz, bora lá O Baxia tá ali O Dragão já ultou O Dragão vai partir pra cima Partiu pra cima da Kadita Kadita recuou Hum, todo mundo dá uma recuada Ó, esse momento O Rayabusa tá lá no bote, tá ligado Então não seria bom Pra Team Solid lutar ali Por quê? Porque dificilmente Olha lá Ó, visivelmente A gente vê Apesar que eles tão andando bem Mas olha lá Não tem, cara Não tem como uma faixa Um Black Dragon e um Baxia Matar uma Esmeralda Uma Kadita e um Ling Tá ligado E acabaram perdendo O Black Dragon de bobeira E podem É só que o Rayabusa tá lá embaixo E o Rayabusa não conseguiu Desenrolar nada, hein Hum, beleza Desenrolou agora Pegou um kill Mas o Kufra tá ali ainda Provavelmente a torre não vai cair É, acabou que fica uma É, só que é lá O Team Solid de novo Vai Igual a primeira tartaruga Porque o Rayabusa ficou lá embaixo Se o Rayabusa estivesse no top Aí seria 4 contra 3 Teria dado melhor Porque eles poderiam ter matado E levado a tartaruga Mas nisso do Rayabusa Tá muito tempo lá embaixo Deram Assim como a primeira tartaruga Deram essa tartaruga aí Para o time da Dream Max E parecia que a Team Solid ia voltar Mas a Team Solid acabou vacilando Eu acho que ele confiou Que talvez o Kufra conseguisse Inibir ali a iniciação Mas o Rayabusa Ele tem muito escape Ele consegue pegar e ficar invulnerável Com muita facilidade Eu acho que eles optaram agora Pelo Rayabusa Aparentemente ficar split O Rayabusa vai ficar Na solo lane Será? E a Ruby vai andar Com o Black Dragon E a faixa Não entendi muito direito Não sei Vamos ver O Max foi lá embaixo Para ajudar a segurar Tudo o Rayabusa Não sai da moita Porque ele sabe Que os caras estão ali Lá vai o coisa Errou Não pegou Ele está isolado de novo A Kadita vai ajudar ela A Kadita ajudou Mas tem a Rubyzinha ainda Nossa A Ruby Uta Cara Se a Ruby pega o Kufra ali Ih rapaz Mas o Kufra aparentemente Vai no de baixo mesmo Perdeu o Imortal O Baxia está grudando Mano O Baxia sozinho Olha o dano que ele deu No Kadita Olha o dano que ele está dando No Kufra Está atrás dele Mas a Team Solid recuou Eu não sei Está isolado agora O Baxia que está isolado Saiu Saiu o Miado O Kufrinha saiu ainda Mas deu para ver Que o Baxia do cara É muito agressivo Chegou o Link agora Nossa O Link deu muito dano A Faixa também vai dando Muito dano Nossa O Link saiu na capa do Gaita Saiu na capa da Gaita O Stark joga muito bem Vai sendo finalizado agora Foi finalizado Alice matou a Ruby Que eu não vi nem como Para ser sincero Não vi nem como A bichinha morreu A Alice Não Como que é A Ruby Imagino que ela morreu ali Na Moe também Mas eu não vi como A Esmeralda está Forgadíssima no jogo Você pode ver O Black Dragon Está passando mal demais Queria ver a build Chegou a Rayabusa Nossa Foi pego ali Agora Mandou bem o Mike Ficou na moita Rayabusa passou Foi pego Foi tentar salvar a torre Acabou morrendo Então Complicou E Patinsolid Porque agora deu o Lord Para a Dream Max Nossa E é um combo Muito interessante Entre Kadita e Alice Muito boa É como eu falei Os magos estão Muito bem no meta Eles estão fortes Então Assim como era Para talvez Combar Alice com a Louis Perdão Na passada A Louis com a Alice Combar aqui Alice e Kadita Kadita faz uma parede Muito boa Ela tentou ali Ela acabou errando No teleporte Acabou flechando Não Ela acabou flechando Parece que ela conseguiu Passar assim Kadita matou Black Dragon ali A faixa está muito isolada Enquanto O Baxia vai Tancando no limite O que dá ali O Lord está quase Pegaram o Lord Acho que foi o Ling O Ling pegou No Kassar A Alice mandou bem Ela tirou muito bem A faixa Da Team Fight Nossa O Rayabusa Não conseguiu matar Ninguém E foi finalizado agora Hum Complicado Porque o Rayabusa Sem o Red Man Se ele tivesse de Red Talvez ele teria matado Mas é o que eu falei O Rayabusa O Rayabusa é complicado É complicado Saúde do Rayabusa É meio Como eu falei É meio ordinária Tá ligado É complicado Nossa Complicou demais O Potim Solid Agora A Esmeralda Que está jogando muito bem Todo mundo está jogando muito bem Na verdade Todo mundo Mesmo o Ling Mesmo o Ling Ele está ali Negativo Em questão de kills Mas ele fez o papelzinho dele Todo mundo fez o papel muito bem Na DreamX Não sei se teve alguém que vacilou Ah O Kufra Deu umas vaciladas Mas assim Umas vaciladas mínimas E a Esmeralda Jogou muito Lá no top Está acabando com o Black Dragon Vão levando essa torre Será que vão conseguir? Parece que vão Alguém entrou na torre Ali foi a Alice A Alice entrou Mas ela está sozinha Mas pode ver que ela sozinha Ela aguentou muito a porrada Ela ainda utilizou o gelinho Nossa a Alice está até agora lá A Alice morreu agora Nisso daí Deu tempo dos Minions virem Deu tempo dos Minions levar a torre Ainda conseguiu levar o Midlay Nossa a Alice segurou muito o jogo ali Ixi Perdei as T3 tudo Perder todas as torres Complicou demais Tipo Está faltando dano ali Para Team Solid Meio que está faltando dano Querendo ou não A Ruby A Ruby Ela é boa Mas a Ruby é a Ruby Ela defende bem Ela é um herói Que atrapalha bastante Para alguém finalizar Talvez um atirador Fosse até melhor Porque isso é complicado Qual atirador Que a Team Solid Podia pegar também Talvez a Carrie Porque a Carrie Tem mais sustento A Carrie é boa Para matar a Alice Porque ela tem dano real É boa para matar a Esmeralda também Talvez fosse melhor Pegar uma Carrie Do que um Hayabusa Não gostei muito Do Pig de Hayabusa Mas Na hora de escolher ali É muito tenso Tá ligado galera Imagina Assistindo A gente fica imaginando O que poderia acontecer Imagina ali Você tem Sei lá 30 segundos Para escolher um herói Tá ligado A Rubizinha Ela fez só um item AD Acabou fazendo dois de defesa Então o time cairendo não Fica sem dano O Baxia O Baxia é um tanque Dá um daninho só O Black Dragon Tá passando mal da partida Ele fez um corte de cura ali Mas tá Tá complicadíssimo O Hayabusa acabou Fazendo uma lâmina mágica Também Então querendo Ele acaba perdendo Um pouquinho mais de dano Que ele poderia causar Boa jogada do Kufra Ele tacou a faixa na parede A faixa utilizou o gelinho Não, não utilizou Foi pra vala Boa jogada do Kufra agora Acabou pegando Nossa A Esmeralda gruda Todo mundo no chão Chegou o Ling Deu aquela lotada Brabíssima Conseguiu recuar O único que ficou isolado Foi o Hayabusa E ele foi de base Agora tá vindo Minions pelo top Será que vai conseguir dar GG Beleza O Black Dragon Dá um Vral ali Cara É uma bagunça desenfreada Tô enxergando É nada Mataram o Ling Mas o Black Dragon Agora foi moído Juntamente com a Esmeralda E a Alice A Alice vai moendo todo mundo A Alice tá full life E a Alice vai moendo geral Cara E ela tem muita vida E GG 2x0 Pra Dream Max Galera Não é uma MD3 Entendeu Não é melhor de 3 Porque senão A Dream Max 2x0 Eu já tinha ganhado Galera São 3 jogos Beleza A BRL são 3 jogos Onde Aparentemente Agora a Dream Max Tá com 2 pontos Vão para a terceira partida Pra saber Se vai pontuar 3 pontos Ou se a Team Solid Consegue 1 ponto É assim que funciona a BRL Tá bom O Black Dragon Passou muito mal Muito mal mesmo A Esmeralda acabou com ele Os Sides Os Sides jogaram muito A Alice e a Esmeralda Acabaram com os Sides Da Team Solid O Bax Jogou muito bem mesmo Não tenho o que falar Do Bax A faixa Deu uma Uma ou outra vacilada E o Hayabusa Fez o que deu também Sendo um Hayabusa E a Dream Max A Kadita A Kadita realmente Deu uma esbagaçada Eu imaginei Quando eu vi no menu Que realmente Kadita Com Kufra E a Alice É muito embaçado É muito embaçado Até porque Como eu sempre falo O Bax Não é um tanque De proteção Ele é um tanque De fazer front De incomodar Nisso A faixa Acaba ficando Muito até Vulnerável Porque não tem Ninguém Para proteger Ela O que eles Poderiam fazer Talvez É a Ruby Ter ficado Mais recuado Protegendo a faixa Mas assim mesmo O dano Não ia entrar A Ruby Não ia conseguir Fazer essa parede Tá ligado É complicado Mas esse aí galera Dois As a da Dreamax O primeiro jogo Foi 16 minutos Esse foi 14 Foram bons jogos Não foram stomp Stomp não Foram bons jogos Então até o próximo Firmeza É nóis Valeu